O Ministério da Saúde confirmou hoje as primeiras mortes pela Covid-19 fora de São Paulo e do Rio de Janeiro. No total, o número de vítimas do país chega a 57. Hoje, o governo anunciou que vai realizar testes com a cloroquina em pacientes graves. No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde em todo o país, há mais de 2.400 casos confirmados da doença. Com as 57 mortes, a taxa de letalidade já passa de 2%. A partir desta quarta-feira, pessoas internadas em estado grave podem receber a cloroquina, já usada no tratamento da malária e de algumas doenças autoimunes. O remédio vai ser associado a outros cuidados e ministrado durante cinco dias. A decisão será da equipe médica que acompanha o paciente. Os estudos estão em curso. Nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento que vão fortalecer essa nossa estratégia. A cloroquina e a hidroxicloroquina têm o mesmo princípio ativo. O uso sem recomendação médica pode causar diversos problemas. O coração começa a bater um pouco fora do ritmo. Pode fazer aumento das enzimas hepáticas. O fígado pode achar um pouco ruim. Nesta terça-feira, foram registradas as primeiras mortes fora de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em Parintins, no Amazonas, um homem de 49 anos que tinha hipertensão foi internado no último sábado e morreu três dias depois. Em Porto Alegre, a vítima foi uma mulher de 91 anos. Recife também registrou uma morte por Covid-19. O homem de 85 anos tinha histórico de diabetes e hipertensão. Ele teve os primeiros sintomas na semana passada e foi internado dois dias depois. Morreu na manhã desta quarta-feira. No Distrito Federal, esta advogada foi curada da doença. É muito importante que você fique em casa para que a gente consiga fazer com que esse vírus não se alastre tanto. A Embaixada Americana pediu que os cidadãos que vivem no Brasil voltem imediatamente para os Estados Unidos, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado. O órgão informa que as opções de voo podem diminuir. Nesta quarta-feira, a equipe do Ministério da Saúde sofreu uma baixa. O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis deixou o posto. Júlio Croda está de férias e saiu do cargo por divergências com a equipe.